Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. E agora vamos conversar com ele, Gustavo Duvalli, diretamente de Brasília. Ele faz um comentário sobre as consequências que o Brasil pode ter na economia por causa desses ataques e conflitos no Oriente Médio. Olá amigos, enquanto o Brasil continua discutindo essa besteira de Elon Musk com Lula, Alexandre de Moraes e tal, o mundo continua pegando fogo e isso pode resvalar no Brasil. E é aqui que nós devemos nos preocupar. Como todos devem ter visto, no fim de semana o Irã mandou cerca de 300 mísseis e drones para atacar Israel. Claro que foi um aviso. Na realidade o Irã não queria destruir nada, tanto é que não morreu ninguém. Por quê? Porque o Israel, com o seu domo de ferro, que nada mais é do que uma proteção de satélites sobre o país, detectou esses drones com muita antecedência e destruiu todos. Um pedaço Israel, outro pedaço os Estados Unidos e aqueles que passaram por cima da Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, também disse que atacaria qualquer míssel que passasse sobre o seu território. Mas a questão toda é se Israel vai retaliar. Porque se Israel retaliar, vai sim recrudecer a guerra no Oriente Médio. E isso vai prejudicar muito o Brasil, porque a tendência é o preço do petróleo subir, porque lá, principalmente lá no Estreito de Osmus, no Bar Vermelho, é que passam os grandes carregamentos de petróleo do Oriente Médio para o resto do mundo. Sem dúvida, quem está gostando desse conflito todo é a Rússia, porque é também um dos grandes produtores de petróleo. Se tiver alguma confusão lá no Oriente Médio que prejudica o comércio de petróleo, ele vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar a Rússia. Não estou dizendo que a Rússia tem interesse, que a guerra continua, coisa desse tipo. O que eu estou dizendo é que um aumento dos combates, um aumento do problema entre Israel e o Irã, sem dúvida, pode prejudicar os produtores de petróleo daquela região, beneficiando a Rússia, a Venezuela e assim por diante. Eu acho que o Brasil tem que parar com essas discussões que não levam absolutamente nada e pensar seriamente sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e o que é que nós temos que fazer para nos preparar caso haja uma escassez de petróleo em função dos conflitos naquela região. Por hoje é só. Um grande abraço e até amanhã.